Mesmo com o adiamento das eleições, primeiro e segundo turno, previstos para novembro, o protocolo da Justiça Eleitoral envolvendo as urnas eletrônicas se mantém. Mesmo antes da avaliação de mudanças das datas por parte do Congresso Nacional e Justiça Eleitoral, os trabalhos de manutenção das urnas continuaram. Em meio à pandemia, algumas medidas de segurança foram adotadas, mas as atividades seguiram. Nosso trabalho não parou, nós estamos em escala de revezamento dos técnicos, fazíamos cerca de 400 urnas por dia de manutenção preventiva e estamos fazendo 200 para manter o distanciamento dos servidores, dos técnicos. Para as eleições municipais deste ano, devem ser utilizadas, segundo estimativa do Tribunal Regional Eleitoral, aqui no Maranhão, cerca de 16.600 urnas eletrônicas. Das quase 19 mil urnas à disposição do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, pouco mais de 2 mil serão cedidas ao Estado de São Paulo, como parte do processo de redistribuição do equipamento programado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que não adquiriu urnas novas para as eleições deste ano. As urnas devem começar a serem distribuídas para os 217 municípios maranhenses, faltando dois meses para a data do primeiro turno da eleição. Ou seja, caso a eleição seja em novembro, o processo de distribuição deve ter início em setembro. O presidente do TRE, no Maranhão, lembrou que todo o calendário eleitoral está sendo respeitado. Até que não haja confirmação definitiva da mudança dos dias de votação, as datas estão mantidas. O desembargador lembrou que vem acompanhando os debates envolvendo as eleições deste ano e que as ações preventivas estão sendo estudadas para evitar problemas até o momento do voto. Nós estamos, portanto, já cumprindo essa primeira fase no que respeita à manutenção das urnas, até porque, é bom que se explique também, é um processo constante. Essa manutenção das urnas, para se ter uma ideia, se faz uma média de três etapas, digamos assim, dessas manutenções. Todas com garantia de funcionamento regular, sem qualquer tipo de problema e, evidentemente, não temos qualquer dificuldade também no dia das eleições.